Qual é a melhor técnica de estudos para passar em concursos de TI? Rodrigo Marcelo por aqui, senta o dedo no like e chega mais. Pessoal, não existe fórmula mágica, não existe, né? Ah, essa aqui é a melhor técnica de todas. Mas, existe sim técnicas eficientes, pestadas, avaliadas por muitos aprovados e que eu vou comentar aqui com você agora mesmo. Então, ative as notificações aí. Bom, gente, certamente uma das técnicas poderosas para você estar utilizando aí durante a sua preparação para concursos de TI é os mapas mentais. Os mapas mentais são ali uns esquemas que você vai fazendo no seu papel, software, vai ter ali um circulozinho com um tema central e você vai puxando os detalhes, vai puxando ali as informações, certo? No mapa mental a ideia é você escrever menos e lembrar mais, certo? O que eu quero dizer com isso é você escrever pouco e quando você bater o olho ali naquela palavrinha, né? Você vai se lembrar daquela definição extensa, daquele conceito, daquela dica, daquele resumo numa videoaula que você viu ou você leu num livro ou na sua apostila, né? Então, é isso que é a ideia do mapa mental, certo? Você que não sabe fazer mapa mental, você tem aí diversas opções. Você pode estar pegando mapas mentais prontos, é importante você ter o seu, beleza? Pode pegar os prontos, se você quiser, tem aí na descrição desse vídeo, nos comentários, mapas mentais para TI. Ou também você pode estar vendo vídeos, né? Aulas, fazendo curso de como fazer mapa mental. Mas, assim, é bem fácil, é bem tranquilo, não tem mistério, certo? Talvez você saiba até fazer e não sabe, tá legal? Outra técnica também poderosa para você estudar para concurso para TI é o resumo, certo? Você faz resumo, por exemplo, você pegou ali um livro ali de TI, né? Aqueles livros, aqueles molecão, mais de mil páginas. Você foi lá, olhou lá as definições de Tannenbaum, Curoso, né? Deitel e escreveu lá no caderno, beleza? É importante você escrever sempre com as mãos no seu caderno, beleza? Muito válido, funciona muito bem você ter o seu resumo, certo? Agora, resumo, pessoal, não é você querer escrever o livro inteiro no seu caderno. Fuja disso. É você escrever ali as palavras-chave, os conceitos principais que você deu ali no seu material. E lembrando que resumo também é muito pessoal. Importante você fazer a leitura, importante você bater o olho no material e transcrever ali no seu caderno, beleza? Ou tablet também. Importante tudo é você escrever, desenhar com as mãos, pessoal. Não é digitar no PC, beleza? Outra técnica também que é muito boa é áudio, certo? Áudio, isso vai te ajudar muito para leis. Quando você está tendo contato com leis secas, né? A gente sabe que é muito maçante, né? Leis secas. Então você gravando com a própria voz e depois você vai ouvindo a leis secas. É importante, beleza? Você fazer isso funciona muito bem porque é uma técnica por osmose, né? Você ficar ouvindo a lei porque quando você está ali lavando uma louça, está ali no banho, né? Se arrumando. Você pode estar ouvindo ali aquele texto de lei, certo? Algumas leis. Tem até gente que vende a lei em áudio. Tem outras pessoas também que gravam com a própria voz, beleza? Muito válido. Já funciona muito bem essa técnica. Quando você estiver na academia, pô, estou malhando, estou aqui ouvindo a lei. Isso é importante, pessoal. Isso fica na sua memória, isso fica na sua cabeça. Então você ouvindo sempre. É que a gente sabe, ficar lendo a lei ali, né? É maçante, beleza? Mas tem, né? Cada um com seus gostos, beleza? Isso aqui são técnicas. Técnicas eficientes que vão aí ajudar você a ter um melhor desempenho nos estudos, certo? Uma técnica que é a principal, que é essa daqui a 100% comprovada, 100% infalível, beleza? É a resolução de questões, né, pessoal? Ela é obrigatória essa técnica que você tem que aplicar. A resolução de questões é de fato onde você vai colocar seus conhecimentos em prática, vai ver ali onde você está errando, onde você tem que melhorar. É importante a resolução de questões, certo? Preferencialmente, pegue questões comentadas, questões de especialistas, beleza? Por quê? Porque no dia da prova, o que você vai fazer? Questões, certo? Então, nada melhor do que você estudar por questões, certo? Essa técnica funciona muito bem. E outra técnica também aqui, que é imprescindível aí na sua vida, no mundo dos concursos públicos, até mesmo na sua vida pessoal, profissional, enfim. É, ó, ficar de pico calado. É, mas como assim ficar de pico calado? Não ficar falando pra ninguém que você está estudando para concursos públicos. Tem muitos sabotadores de plantão, que ao invés de estudar, vão acabar te atrapalhando, beleza? Tá achando alguma coisa? Ó, fica quietinho na sua, vai estudando em off, beleza? Não espere estrelas, não espere elogios, porque o caminho é longo, certo? Mas a vitória é pra sempre, certo? Vai doer. Mas lembre-se que a dor é passageira e a vitória é eterna. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.